O antisséptico bucal é um coadjuvante na higiene bucal. Além de usar a escova dental, o fio dental, em determinados casos, com pacientes que tem muito acúmulo de placa bacteriana, tem perda óssea, tem gengiva que não é aderida e que acumula muita placa nesse bucal, o antisséptico vai ajudar na redução das bactérias presentes na boca e colaborar com a higiene bucal. Legenda por Sônia Ruberti